Hora de dica feminíssima por aqui, e a minha dica não poderia ser outra. Você já conhece o comércio de carnes Alfredo? Pois se não conhece, tem que conhecer. E você sabe que aqui eu só dou dicas quentíssimas. Alfredo já está há 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e sempre atende os melhores bares, hotéis e restaurantes da cidade. E agora também atende o consumidor final. Alfredo abriu uma loja, uma boutique de carnes ali na Ramiro, com os melhores cortes e também com alguns outros produtos para complementar aquele nosso churrasco, aquela nossa refeição que nós vamos receber os nossos amigos, enfim, lá só tem coisa boa. Mas sabem o que é melhor de tudo isso? Que é preço de distribuidor. Sim, é isso que você ouviu. Você compra as melhores carnes, os melhores cortes com preço de distribuidor. Não pode ser melhor, não é? E além disso, Alfredo nos manda a nossa carne toda fracionada, exatamente como nós pedimos, e toda embalada a vácuo. Então, por exemplo, se eu quero o filé cortado em iscas, é só eu fazer na hora do pedido ou pedir lá presencialmente, que eles já cortam em iscas e já mandam na quantidade que eu quero, divididinho do jeito que eu quero, para colocar no freezer. Então, assim, experimentem o comércio de carnes Alfredo, que com certeza vocês não vão se arrepender.